Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula, a gente vai resolver um problema que eu deixei na videoaula passada. Vamos só lembrar o que é, quando eu rodava o cadastro de produtos, aqui na tabela ele mostra o número com ponto, padrão americano. E também quando eu tento salvar um novo, se eu digitar um número aqui com vírgula, ele não aceita, ele só aceita números com padrão americano. Então eu vou ensinar nessa videoaula como que a gente resolve esse problema. Na verdade, o problema é o seguinte, o conversor padrão do JCF, ele entende que o número real tem que ser convertido para o padrão americano. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir o conversor padrão, deixa eu fechar essa tela aqui, por um meu conversor que eu vou estar fazendo. É bem simples para substituir o conversor. Primeiro, vamos trocar aqui, nesse campo aqui, para mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui, vou procurar o meu data table. Lá no data table, eu vou procurar a coluna do preço. Está aqui ó. Na coluna do preço, eu vou colocar um abre e fecha no output text. Aqui dentro, eu vou reescrever o conversor. Como? Simples, você vai colocar F2 ponto, converte number. Converte number. Aí, eu tenho que informar o que ele chama de locale. Por padrão, ele está pegando o locale americano. Vou falar para ele pegar o locale underline PT underline BR. Ou seja, é o padrão português. Além disso, se eu rodar isso daqui ó, se eu der um refresh, quase resolveu ó, quase. Eu já consegui colocar a vírgula no lugar do ponto, mas olha esse número 1 aqui. Olha esse número 7 aqui. Não está com dois dígitos. Então basta vir aqui e colocar essa propriedade aqui ó. MinifractionDigits 2. Isso aqui diz para ele quantos, no mínimo, quantos dígitos ele tem depois da vírgula. Salva, vem aqui ó. Olha o 7 e o 1 aqui ó. O 7 ó, ele preencheu com 0. Por quê? Dois dígitos. O 1, ele colocou dois zeros. Ou seja ó, consegui converter o padrão português brasileiro com dois dígitos. O mesmo princípio agora, eu vou estar aplicando aqui ó. Aqui ainda estou com o problema ó. Se eu digitar 13.70, ele aceita. Mas 13,70, ele não aceita ó. Dá mensagem de valor inválido. Vamos acertar o conversor também desse cara. Então eu vou até copiar esse código aqui, porque eu vou usar ele de novo. Vamos lá no campo preço. Está aqui ó. Depois do validate, ou antes, dentro do input text, é só colocar o mesmo converter. Falando que é padrão PTBR e que a quantidade mínima de dígitos é 2. Então agora eu vou vir aqui ó. Vou dar um refresh. Vou apertar o botão novo. Então eu vou cadastrar lá, por exemplo. Vou escrever o preço no padrão americano. 10.20. Aí ó. 10.20, olha o que ele fez. Ele converteu o padrão brasileiro do jeito que ele tentou. Agora se eu digitar no padrão brasileiro certo. 12,00. Salvar. Aí ó. Ele está aceitando ó. Se eu digitar só 12, ele já preenche com 0,00 ó. Então agora eu tenho algumas vantagens ó. Que eu tenho em cima desse campo. Então agora ele vai fazer algumas pré-conversões pra mim. Agora ele aceita valores no padrão português. Então se o cara digitar ponto, ele vai fazer aquela conversão de milhar. Porque não ou não, o ponto no padrão BR é o milhar. Então aqui eu posso digitar agora. Ou digito já com dois dígitos, né. Aí ele já aceita corretamente. Então agora eu posso colocar aqui ó. Descrição e quantidade 34. Fabricante esse aqui. Salvar. Aí ó. Agora ele está salvando. Deixa eu mostrar aqui na outra aba ó. Está salvando e mostrando perfeitamente agora no padrão BR. Tem também, tem pessoas que preferem usar JavaScript. Mas como não é o objetivo do curso. Eu estou tentando mostrar pra vocês a forma de corrigir com aquilo que o framework nos oferece. Então a ideia é que vocês usem o que o framework oferece. Mas pra quem, por exemplo, quiser estudar mais. Pode procurar, por exemplo, sobre JavaScript ou máscaras com jQuery. Ou agora tem um outro projeto que chama-se Prime Faces Extensions. O Prime Faces Extensions é um projeto derivado do Prime Faces. Onde alguns programadores estão fazendo coisas que não tem no Prime. Então eles estão, é igual o projeto do Omni, né. Eles estão resolvendo algumas deficiências do Prime. Adicionando outros componentes. Mas, pra nós, pro curso, vai ser assim que eu vou fazer. Eu sempre vou resolver com Converter ou Validator. Bem pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula então. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal pra ajudar. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais. Opa, abraço.